Aí, deixa eu falar uma coisa pra você, mano. Esse vídeo aqui é pra falar sobre os acertos e sobre os erros do jogo do Fluminense contra o Atlético Mineiro. Mas não tem como começar falando uma parada diferente, que não seja a partida que o Thiago Silva tá fazendo nesse momento, no momento que eu gravo esse vídeo, onze e pouca da manhã desse domingão, e o Chelsea, no momento que eu gravo o vídeo, tá vencendo por 4x0 o Eichan, lá pela Premier League. O Eichan do Paquetá, do Lucas Paquetá e o... Chama ele de velho e chama. Continua cometendo o etarismo nas redes sociais. Você, torcedor rival principalmente, que tá secando aí o Thiago Silva, a vinda do Thiago Silva. Grande partida sendo aplaudido de pé, tanto defensivamente quanto ofensivamente, do monstro Thiago Silva. Futuro zagueiro do Fluminense, muito em breve ele será anunciado aí oficialmente. É o que eu falo do nível, né? O nível do Thiago Silva é esse, é enfrentar jogadores de muito talento, que são inclusive o Paquetá, titular da seleção brasileira. Ele não tá conseguindo se criar pra cima do monstro. Então eu só queria deixar essa ressalva aqui no início do vídeo, porque eu não aguentei, né? Me empolguei agora. Tá passando aqui o jogo, Chelsea, West Ham. E o Thiago Silva fazendo uma grande apresentação. Uma grande apresentação em um dos seus últimos jogos aí, vestindo a camisa azul do Chelsea. Tá legal? Mas vamos lá. O objetivo aqui desse vídeo não é esse. O objetivo desse vídeo aqui é conversar com você um pouquinho. De cabeça mais fria agora, na live pós-jogo a gente sempre tá muito nervoso, muito agitado. André é uma espécie de besouro. Esse óculos aí é, mano. Acordei ainda agora, tô com a cara inchada, tô com insônia, não tô conseguindo dormir direito. Então meu olho tá muito inchado, você não precisa olhar meu olho quase fechado aqui. Então vai essa lente refletiva aqui. Você deve tá vendo aqui o monitor, deve tá vendo tudo, né? Tá tudo certo, mano. Tá valendo. O importante é o conteúdo. Fecha os olhos, não precisa me olhar não. Só escuta que eu vou te falar. Beleza? Fá de frustrante, né? Muito frustrante, André. Mas cara, muitos acertos. 90% de acerto e talvez 10% de erro. Qual o time que não comete erro, né? A gente exige um Fluminense perfeito. Exige um Fluminense sem erros. É difícil. Seria o ideal, né? Seria o cenário ideal. Um jogo que a gente ganhasse tudo, acertasse tudo, não errasse nada. Mas um jogo de futebol é um jogo feito de acerto e erros. Só que quando você acerta 80, 90% das coisas e erra 10, 20, você perde a vitória, é frustrante, né, cara? É frustrante, né? Porque tem jogo que você joga mal e ganha. E aí quando você joga tão bem, a entrevista do Marcelo me deixou bem impactado. A reação dos jogadores do Fluminense agachados, deitados no final do jogo, me deixaram bem preocupado com a moral desse time pro jogo contra o Colo Colo. Porque eles podem estar pensando assim, Pô, se o jogo que a gente acerta tudo a gente não ganha, quando é que a gente vai ganhar? Ainda bem que ele tem jogadores muito experientes, que sabem que futebol é assim mesmo. A chavezinha vira de uma hora pra outra, de um jogo pra outro. Mas eu trouxe aqui alguns fatos pra relacionar aqui pra vocês, nos acertos de Fernando Diniz. Eu tô muito feliz, cara, de verdade. Ele tá se recuperando, ele tá corrigindo, ele tá variando. Não adianta você continuar com o discurso, você que é hate do Diniz e que é a demissão dele. Não adianta você continuar com o discurso que ele não varia, que é time caranguejo, que é não sei o que. Cara, não foi nada disso ontem. Contra o Atlético Mineiro não foi nada disso. E eu vou trazer alguns pontos aqui pra poder provar isso pra você. E aí você pode continuar com a sua opinião, fora Pardal, Pardalzinho aqui. Pardalzinho tá aqui, Pardalzinho de estimação. Lembrando que o Pardal não é só coisa ruim, né? Pardal faz coisa boa também, tá? Ele é um gênio incompreendido lá no mundo da Disney. Beleza? Se você não deixou o like, cara, deixa o like agora pro meu trabalho. Isso é um vídeo aqui, vai ser um vídeo curto, no máximo 10 minutos. Prometo não me alongar muito. Se inscreva no canal. Estamos aí com 137 mil inscritos. Assim que o canal bater 140 mil inscritos, eu vou sortear uma camisa oficial do Fluminense pra vocês. E um dos inscritos aí vai ganhar. Vai ter essa camisa oficial do Fluminense. Quem sabe até lá, se já tiver com patrocínio da Superbet, vai com patrocínio da Superbet. Se não, é o modelo que tiver aí disponível. Tá legal? Então se inscreva aí, deixa o like e compartilha esse vídeo pra geral. Fluminense 2, Atlético Mineiro 2. O Fluminense jogou 3 quartos do jogo muito bem. Só que na nossa fase atual não é o suficiente. E aí eu me lembro da semifinal da Libertadores contra o Internacional. Que a gente, dos dois jogos, a gente jogou 3 quartos dos dois jogos. A gente jogou 3 tempos e meio pior do que o Inter. No Maracanã, por causa da expulsão do Samuel Xavier, a gente foi pior do que o Inter. Teve pressa a tomar o terceiro gol e ser eliminado praticamente. Conseguimos arrancar o empate no dente, na dentada. Nhaque. Lá em Porto Alegre, fizemos o primeiro tempo muito ruim e da metade do segundo tempo em diante é que o Fluminense começou a crescer. E a gente se classificou pra final da Libertadores, né? Então o futebol tem dessas coisas. Não adianta você ser melhor com o adversário. Você tem que matar o adversário. Você tem que aniquilar ele. Se não, mano, se der uma chance, já era. E foi o que aconteceu ontem com o Atlético Mineiro. Uma equipe muito bem treinada pelo Milito. Uma equipe que tá acertada, tá encaixada, que eu considero hoje a melhor equipe do Brasil e que comemorou um empate contra a gente, tá? E vieram alguns torcedores do Galo aqui comentar na minha live pós-jogo de ontem. Aí falando, cara, a gente conseguiu um ponto fora de casa, conseguimos arrancar o empate. Claro que se tivesse mais 5, 10 minutinhos, talvez a gente virasse o jogo. Mas, no geral, foi um cenário bom. Um jogo perdido, a gente conseguiu ganhar um ponto. Então, assim, os caras estão felizes. E a gente, não, frustrado. Por que será? Porque o Fluminense foi melhor na maior parte do jogo. Fez um primeiro tempo de almanac. E aí o primeiro tempo de almanac, quando eu falo, é porque o Fluminense foi um time tático. O Fluminense conseguiu, ao mesmo tempo, corrigir suas falhas e explorar as falhas do adversário. Ou seja, eu não lembro... Não é a primeira vez, vai. Primeira vez não foi. Mas eu não lembro nos últimos dois anos... da última vez que o Fernando Diniz jogou de acordo com o adversário. Porque o Diniz enche a boca pra falar que o Fluminense joga sempre igual dependente contra quem ele esteja enfrentando. Se é em casa, se é fora. E o Fluminense, ontem, ele se adaptou. Ele se adaptou ao time do Galo. Quer ver um exemplo? O Batalha, acho que é Batalha, né? Que é gringo. Ele é volante. E o Milito, ontem, colocou ele como zagueiro. É o mesmo cenário do Martinelli na zaga. Tem muita qualidade na saída de bola. Por isso que o Milito colocou ele na zaga. Porém, ele é baixinho. Com isso, o Fluminense... O Diniz determinou e o Fluminense executou. Muita bola aérea. Muita bola longa. Não conseguimos fazer o gol de cabeça. Mas o Fluminense explorou bastante essa deficiência do Atlético Mineiro no jogo de ontem. sabendo que lá na zaga eles tinham um volante improvisado. Então, esse é sinal que o treinador ele tá atento ao que ele tá vendo no jogo. Ele explora uma deficiência do adversário. Um ponto fraco do adversário. Quer ver uma outra coisa que o Diniz explorou? E eu, vou falar por mim, tá? Reclamei demais no pré-jogo. Com a escalação do Marquinhos como lateral. Falei, cara, não acredito que o Diniz vai fazer isso justamente num dia que o lado esquerdo do galo tem simplesmente o Arana, o Zarate e o Paulinho. E aí, cara? Tem que botar aqui a corneta, né? E não é que deu certo? Não é que ele tava certo? Por que será? Porque ele é treinador e eu não, né? Eu não entendo bolhufas. A gente acha que a gente entende alguma coisa de futebol. Vou falar por mim, tá? Mas eu não entendo nada. Quem entende é ele. Ele é o treinador. Claro que tem alguns erros que ele comete que a gente já sabe que vai dar ruim. Mas, estrategicamente, foi ótimo. Porque se você bota um volante pra cobrir o lateral, o lateral deixa de ser lateral e vira ponta. E aí, o Fluminense tinha dois pontas direitos no jogo. Douglas Costas e Marquinhos. Tendo superioridade numérica em cima do melhor lateral esquerdo do Brasil no momento, que é o Arana. Ou de duas, uma. Ou o Arana sobe e vai deixar espaço pra dois jogadores velozes, habilidosos, explorar o lado dele. Ou você prende o Arana. E foi o que aconteceu. O Fluminense anulou completamente o lado esquerdo do Galo. Até a saída do Douglas Costas. Até aos 26 minutos, que não foi o momento da saída do Douglas Costas, mas a saída do Lima pra entrada do Terence. Aí, deu ruim. E aí, não dá pra falar que foi um erro do Fernando Diniz. Agora, a gente sabe que foi erro. Porque não deu certo. Mas, no momento da substituição, a gente estava ao vivo aqui com mais de mil pessoas no react. E todo mundo gostou da substituição. Não pela saída do Lima, que talvez tenha feito ontem a melhor partida com a camisa do Fluminense. É porque o Lima estava esgotado. Praticamente todas as substituições foram feitas por cansaço. Quando saiu o Ganso, entrou o Renato Augusto, cansaço. Quando saiu o Lima e entrou o Terence, cansaço. Quando saiu o Felipe Melo e entrou o Felipe Andrade, cansaço. Ele rejuvenesceu a equipe do Fluminense. Ele botou jogadores jovens, tirando o Renato Augusto, botou o Alexander, botou o Felipe Andrade, botou o Terence, pra dar um gás a mais no time do Fluminense. Só que quando você, quando o Douglas Costas sai e você fica com menos um homem lá, você começa a dar liberdade, você começa a dar liberdade pro Arana poder subir. O Terence entrou com essa função de fazer o que o Douglas Costas tava fazendo. De marcar ao lado do Marquinhos, aquele lado esquerdo muito forte do Galo. Não conseguiu fazer. Porque o Terence, eu não sei o que acontece, é um jogador numa rotação mais baixa também, que tem um poder de marcação quase nulo. E foi por lá que o Galo conseguiu achar o cruzamento do Arana, a assistência do Arana pro gol de cabeça do Vargas. Uma falha do Felipe Andrade, que tinha entrado também. Fala de posicionamento, né? Ficou perdido, igual um cabrito rodando ali, não sabia pra onde ele ia. Era só ele tá grudado com o Vargas ali. E aí acabou saindo o gol de empate do Atlético. Falta de atenção no primeiro gol, o Vargas com 10 segundos de jogo. 10 segundos. Ele entrou, correu em direção à área, recebeu a bola, gol. Numa falha do Manuel, eu não tinha falado isso ontem na live pós-jogo porque eu não tinha reparado, mas realmente foi uma falha do Manuel. Não foi uma falha do Manuel. O Manuel acompanha ele, mas não dá o bote. Eu duvido se fosse o Felipe Melo naquela bola ali. Se o Felipe Melo não teria tentado fazer uma interceptação, chegado junto, feito um bloqueio. O Manuel acompanha, acompanha, acompanha e na hora do gatilho ali do Vargas, era pra ele ter dado o bloqueio. Ele fica meio que com o guia ali, acompanhando, olhando. O Vargas engatilhou, apontou, atirou, guardou, mano. O Manuel fez um grande jogo, tá? O Manuel foi muito bem ontem. Foi a melhor partida do Manuel desde quando ele voltou aí da punição dele por DOPE. Mas contra times muito qualificados, como o Galo, você não pode dar brecha. Dá uma chance e vai tomar, mano. Uma chance e vai tomar. Não tem jeito. Foi o que aconteceu com a gente a nosso favor na Libertadores do ano passado contra o Inter. O Inter é melhor em três tempos e meio de quatro tempos. Deram duas chances. Apontou, atirou, guardou. Gol do Fluminense, John Kennedy. Apontou, atirou, guardou, irmão. Gol do Cano. Acabou o Fluminense na final. E o torcedor do Inter vai carregar essa marca aí pra sempre. É complicado, mano. Futebol é complicado. Mas assim, eu gostei muito da apresentação do Fluminense ontem. Tô muito esperançoso pra que se a gente repetir, se der continuidade no bom futebol apresentado ontem, a gente vai voltar aos dias de glória em 2024. Eu acredito bastante. E ainda cheio de falque, né? Ainda com a ausência de um monte de jogador. Ainda sem a chegada do Thiago Silva. Eu confio muito que com uma zaga forte, com a chegada do Thiago Silva e talvez a contratação de mais um zagueiro, sistema defensivo bem resolvido, esse problema acabar ali atrás, o meio e o ataque vão voltar a produzir como produziam antes. Eu tenho muita fé. Enquanto a gente não tiver uma zaga forte, o time vai continuar tendo que ser solidário do jeito que foi ontem. E aí todo mundo marcando, Cano na pequena área, o Ares. O Ares virou quase assistente do Marcelo no final do jogo ali, mas é isso. O Fluminense é um time solidário que todo mundo marca e ontem funcionou, cara. Funcionou até os 26, 30 minutos do segundo tempo. Aí o Fluminense cansou, o sistema defensivo desarmou, sofremos dois gols. Mas eu estou bem esperançoso, tá? Qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Tá legal? Muito obrigado você que chegou até aqui. Se não tiver deixado aquele likezão, dá essa moral pra mim aí que eu preciso bastante do seu like e da sua inscrição. Tá legal? Fiquem com Deus, galera. uma bitoca. Um forte abraço e saudações tricolores. Ótimo domingo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.